Parabéns! Parabéns pra essa mulher! Aí ó, se liga, esses dois esportivos aqui ó, o up vermelho O SI preto, ou vermelho, caralho, o SI preto é foda! Oh, você viu os dois ups? Os dois esportivos aqui? Os dois esportivos vermelho! É! Tem que tirar o vento, relaxa! Tá, tá, tá! Tô esperando o lado de contra, ó! Tô esperando você dar um guardalho! Tem que tirar o vento, relaxa! Vai! Ficar conversível e ir embora! Esse aí os caras têm medo, aspirado não, mas o turbo tem medo. Qual é o motor que a BMW usa nessa camiseta? Cinco cilindros? Cinco cilindros. Ah, não sei. Qual que é, Giovanna? Ah, é o... Olha o S Red. É V10, cara, e é M5, eu esqueci. É cinco por um lado, cinco por outro, você não tá errado. É, é. Rapaziada, aumenta o volume, mano. Olha o rombo. Parece, pô, cara, o whiteano na parte de trás. Por quê? O Megafone vai vir. Ah, não, velho. Isso é muito truxo, velho. Quebra a vitrine, por favor. Ah, mas ele não botou por aqui. Não é por aqui. É. Hum. Hum? Tá bom. Comentário dele, faz vale, por favor. Vem lá de Brasília. Vem lá de Brasília. Vem lá de Brasília. Vem lá de Brasília. Esse cara ganhou muito opa no vídeo, sem certeza. Esse cara ganhou muito opa no vídeo, sem certeza. É igual eu, sou índio. É, eu sou de índio também. Você achou seu primo. É nóis, bom trabalho, velho. Que dia que tu tá por aqui? Vai tirar umas fotos aí, porque eu vou pro preço. Cara, é uma vez que a gente tá tranquilo, tá certo, sábado. Tem bastante. Mas tá de bem diferente, pô. Tem mais novo aí, ó. A diferença é, acabou que você é mais velho, então eu sou mais novo. Você é podre, já, pô. Falou. Tá aqui, pô. Uh, na porra. Tô a fim de morrer hoje não, pera aí. Você foi muito, muito homossexual. Eu pareci um pomba agora. Não, não dá risada disso não, ela disse que ela sai minha, pô. Tá parecendo o carro da Civic. Nossa, é verdade. Você quer que eu peguei o pateiro, então? Caraca, o New Turbo. Para o desgraçado da minha vida. Para, caraca. Para. Caraca, mas por quê? Aí, o New Turbo. Fala, rapaziada. E aí? Beleza? Desgredo já, pô. Beleza? E aí, Dami? Pô, tá com quantos cavalos? Cara, tá com uns 500. 500? 12 anos. A gente não mediu ainda. Caraca, velho. É kit turbo recente. Ah, entendi. Ô, bonito esse banco aqui. Ô, obrigado, mano. Falou, né? Foi difícil manter o carro limpo nessa chuva, né, bicho? Nossa, tá complicado, velho. Ô, o carro tá lindo, hein? Obrigado, hein? É nóis. Para limpo, por ter ideia. Caraca, o Paulinho bonito, velho. Caraca, meu. Caracas. Caracas. Ô, vamos passar o número do Nicolinha, cara? Bora. Agora. Aqui, ó. Só filmar. Nicolinha acredita. Ei, valeu, viu? Prazer de olhar o celular de Fortaleza, assim, de vocês. É massa demais. Caraca, de Fortaleza, mano. É, mano. Sou viciado em vocês, mano. Fica foda aqui. Da hora. Tamo junto, velho. Valeu, valeu. Ah, acho que a gente não merece nada. Ô, o céu tá preto, viado. Olha lá. Olha lá. Ó, o céu tá preto, viado. Ô, você viu a Audi A6 passando? Ah, a 3 meses a 3. Ah, da bosta. Ô, você tá ligado, né? O quê? Você consegue ser pior do que um cara ruim. Era uma loira na Audi, velho. Parabéns, parabéns pra essa mulher que tava nesse carro. Parabéns. Você não merece palmas? Você merece tocantins inteiros. Ô, viado. Olha como é pobre na Avenida Europa, comendo pão francês. Não era uma A6. Era uma S6. Nossa. Era duas S3. Era uma A6. Porra, viado. Você viu que da hora, mano? Uma loira curtindo um carro esportivo, tá ligado? E se for a mina que eu tô pensando que é, ela tinha uma Porsche, teve tipo vários carros legal. Caraca, velho. A mina da hora. Ela gosta de carro mesmo. E é o toque. É as aquelas minas, tipo, que gostam de carro. Se você for uma mina assim, ó, te convido a conhecer dois Instagrams. Lady Drivers e Marias Gasolina. É bem legal o Instagram delas. Rapaziada, eu não faço ideia que a Audi é essa. Eu sei que é muito forte. Pelo jeito. E pelo jeito. Eu só ouvi. É, e pelo jeito eu tô falando as quatro, aquela Audi. Porque não perdeu tração nenhuma. Ó, bom, maravilhoso. Tá bom o negócio. Ô, já comprou o número da rifa? Vai lá, ó. Tá no comentário fixado. E pelo jeito eu tô falando as quatro, essa foi. É, e pelo jeito eu tô falando as quatro, eu tô falando as quatro, eu tô falando as quatro. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?